Tudo bem com vocês? Com a família, está tudo jóia? Chegamos para mais uma aula de sexta-feira, dia 3 do mês de julho. Vamos lá? A leitura do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos ver as vogais, que são cinco letrinhas. A, E, I, O, U. Agora são as formas geométricas. O quadrado verde, o círculo vermelho, o triângulo amarelo e o retângulo azul. Agora são os dias da semana, que são sete dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje é sexta-feira. Observem aí como está o tempo hoje, tá pessoal? Se está ensolarado, nublado ou chuvoso. Agora vamos contar? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Hoje nós vamos fazer a página 154 do nosso livro didático Poliedro. Agora que já conhecemos diferentes lugares de compras, ligue cada imagem ao seu nome. Então aqui, pessoal, é a imagem de uma feira livre. Vamos ligar a feira na palavrinha feira? Feira começa com que letrinha? Começa com P? Não. Feira começa com S? Também não. Feira começa com L? Também não. Feira começa com F? Né? Então vamos ligar. Ótimo, a Flávia vai ligar. Olha lá. Podem fazer, ligar com lápis grafite. Combinado? Agora aqui é uma livraria. É uma banca de livraria. Livraria. Li começa com P? Também não. Livraria. Li começa com S? Também não. Livraria começa com L? Sim. Então vamos ligar a livraria na palavra livraria. Olha lá, a tia Flávia ligou. Agora aqui é um supermercado. Está escrito supermercado. Supermercado. Começa com P? Não. Supermercado começa com S. Então nós vamos ligar o supermercado na palavrinha supermercado. E agora? Ficou só uma palavrinha aqui, né? E esta é a padaria. Padaria começa com P. Vamos ligar? Pronto, pessoal. Fácil, não é? Agora vamos para a outra página. Página 155. Murilo, que é este menino, fez compras com a mãe dele em um supermercado. Observe o desenho a seguir e complete-o com o que está faltando. Ele está segurando alguma coisa. O que ele está segurando e o que está faltando aqui no desenho, pessoal? Se ele está fazendo compras com a mamãe no supermercado, está segurando esta parte aqui, ó. Esta parte significa que é a parte do carrinho, né? Do carrinho de supermercado. Então vocês podem desenhar aqui o que está faltando. Pode ser com lápis de cor ou com lápis grafite. Olhe o carrinho. Vocês vão desenhar como vocês souberem. Combinado? Agora, desenhem nos carrinhos. Neste nós vamos desenhar muitos produtos e neste outro poucos produtos. Neste aqui a Tia Flávia colocou alguns produtos, mas em casa vocês vão desenhar do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui, ó. Muitos produtos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa! Seis produtos. A Tia Flávia colocou aqui dentro do carrinho. São muitos, né? E aqui, ó. Vocês podem fazer mais também. E aqui, poucos. A Tia Flávia colocou um, dois. Só dois produtos. Tá bom? Vocês desenham bem bonito aí dentro deste carrinho. Tá bom? Agora, nós vamos para a última página do nosso livro 1. Tá bom? Encerramos a unidade e o nosso livro 1. Então, na página 156 diz, já aprendi. Nesta unidade conhecemos as vendas e as trocas de diferentes produtos. O que você mais gostou de aprender? Registre aqui. Então, pessoal, vocês podem registrar aqui com a ajuda da mamãe ou do papai. Através de um desenho. Vocês podem desenhar e depois a mamãe escrever o que vocês desenharam. Ou podem passar uma linha e a mamãe também ajudar vocês com a escrita cópia. Vocês podem escrever também. A mamãe escreve e vocês copiam. O que nós aprendemos? A Tia Flávia vai dar alguns exemplos nesta unidade. Nós aprendemos sobre o dinheiro. Vocês conheceram melhor as notas, né? Quanto valem. Conheceram de onde vem o dinheiro, né? O que é o pagamento. Nós aprendemos também a escrita de algumas palavras. Nós aprendemos também sobre o consumo consciente. Será que é necessário comprarmos tudo o que vemos pela frente? Hã? Então, aprendemos muitas coisas aqui nesta unidade. Vocês vão pensar, relembrar. Estes são alguns exemplos que a Tia Flávia deu. E vão registrar neste espaço. Combinado, Jardim 1. Então, esta é a nossa aula de sexta-feira. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E até a próxima aula. Beijos! Tchau! 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 Tchau!